A Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Ubar foi preparada com muito carinho nessa semana para receber Dom Walter Jorge Pinto. Foi nomeado em janeiro pelo Santo Padre, o Papa Francisco, o Bispo Diocesano de União da Vitória no Paraná. E o que significa ter um filho de Ubar como Bispo, primeiro Bispo nomeado pelo Papa? Vou perguntar para o Dr. Diego Candian Alves, católico convicto. Dr. Diego, o que significa isso então para a nossa cidade, para a Igreja Católica e para a comunidade católica? Caro amigo Sodré, caros amigos, boa noite. Para nós é uma honra, para nós é um motivo de muito orgulho. Nós que somos filhos dessa paróquia, a paróquia do Divino Espírito Santo, a paróquia que já deu tantos padres à Igreja e agora dá um bispo à Igreja. É uma honra, um motivo de muito orgulho, muita honra para nós, sobretudo baenses, porque trata-se do primeiro bispo ubaense na história da Igreja Católica. E Dom Walter, uma pessoa extremamente simples, humilde, sempre foi batalhador, sempre trabalhou por Jesus e pelo Evangelho, conforme a gente vê no lema episcopal dele. Sempre a vida dele foi dedicada a Jesus e ao Evangelho. Muita gente não sabe, Sodré, mas Dom Walter foi formado em Agronomia pela Federal de Viçosa, foi mestre em Fitotecnia pela UFV e faltando poucos por cento para terminar o doutorado dele em Fitotecnia na Federal de Viçosa, que é um dos cursos mais concorridos, faltando pouco para ele terminar o doutorado, foi para o Seminário de Mariana. E se tornou, né, padre, trabalhou por muitos anos em Viçosa, foi meu pároco em Viçosa, inclusive, né, quando era delegado de lá, morava no mesmo bairro em que ele foi meu pároco, e hoje bispo da Igreja. Então, para nós é motivo de, para mim, né, que tenho como amigo desde criança, né, que conheço ele desde quando ele era seminarista, para nós é motivo de muita alegria e honra, muito orgulho. E o que o senhor atribui, então? Ele buscou isso? Jogador de futebol, quando joga num time pequeno e almeja um time maior, seleção brasileira e tal, ele almejou ser bispo? Com certeza não. Eu lembro que quando eu era coroinha e ele era seminarista, eu brinquei com ele, falei assim, você vai ser bispo. Ele falou assim, de jeito nenhum. Porque, na verdade, né, é um dom. Ser bispo é um chamado. É um chamado para uma missão, para um serviço, né. Então, tenho certeza que ele não buscou isso ser bispo. Ele foi pelo mérito dele, pela capacidade dele, pelo conhecimento dele, e, sobretudo, pelo dom que ele tem de atrair a juventude, né, de desenvolver boas vocações para a Igreja, Sodré. Antes de vir para essa celebração tão especial e também, para mim, uma reportagem muito especial, afinal de contas, vamos repetir mais uma vez que o Bá está cedendo para o Brasil e para a Igreja Católica um bispo, né, está saindo aqui da cidade de Ubar, filho de Ubar. Ele já trabalhou em Ubar? Ele já trabalhou na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo? Não. Ele foi batizado nessa igreja. Ele recebeu a primeira comunhão, né, os sacramentos nessa igreja. É... e sem dúvida, com inspiração do Padre Firmino, que todos nós conhecemos, né, que foi nosso paroco aqui, ele, inspirado, talvez, pelo exemplo do Padre Firmino, foi para Mariana, para Arquidiocese de Mariana. Então, ele não chegou a trabalhar aqui, né, como padre. Ele recebeu os sacramentos, né, como jovem aqui nessa igreja, né. Mas, Sodré, a gente está muito feliz, muito feliz porque é um baense, né, que a gente está dando ao mundo, está dando para a igreja, porque a igreja católica, católico significa universal. Então, a gente está entregando ao mundo para, justamente, para o reino de Deus, né, um sacerdote ungido que hoje é bispo. A alegria do Dr. Diego Candian Alves está estampada no rosto e, assim, eu acho que ele representa aqui toda a comunidade católica, feliz nesta data, feliz nesse começo de ano de 2019, onde, eu repito, como iniciei essa entrevista, o Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou, em janeiro, Dom Walter Jorge Pinto, o baense, de 56 anos, para assumir a diocese de União da Vitória, 350 mil pessoas lá. Eu li muito hoje sobre isso e ele vai, realmente, para um desafio muito importante. Como diz o Evangelho, né, Sodré, ele vai navegar para águas mais profundas, né, longe da família, longe dos pais, longe dos irmãos, dos amigos, mas para o único propósito, o reino de Deus. É um momento histórico, Sodré, somos testemunhos de um momento histórico. O que está acontecendo nessa igreja hoje é um momento histórico. Muito obrigado e uma boa semana para o senhor. Para todos nós, uma semana abençoada. Muito obrigado. Depois de ouvir o Dr. Diego Candian Alves, vou ouvir agora o Padre Silas Geraldo, responsável aqui pela paróquia do Divino Espírito Santo de Ubar. Hoje uma data muito especial, Padre Silas, nós já tivemos aqui, numa outra data também muito especial, com a presença do Mons. Walter Jorge Pinto, que assume nos próximos dias a Diocese de União da Vitória no Paraná. Eu gostaria de perguntar para o senhor mais uma vez o que significa isto para a comunidade católica, para a Igreja do Divino Espírito Santo, para Ubar e para o mundo todo. Eu gosto de dizer que Deus é muito bom e Ele nos permite viver algumas experiências que são únicas, né. Eu tenho 16 anos de padre, estou há 3 anos à frente do governo dessa paróquia, e vou ter alegria hoje de estar acolhendo um bispo recém-ordenado, filho da terra. Então a gente está aí acompanhando a sua família, acompanhando o bispo. Isso significa muito para a gente. É sinal do tanto que Deus está olhando por nós e está confirmando que o trabalho realizado nessa paróquia há mais de 50 anos está indo na linha certa. É assim que eu vejo a ordenação de um filho da casa. E o senhor tem conversado com ele? O que mudou na vida do Mons. Walter, depois da nomeação do Santo Padre, o Papa Francisco, no início do ano? Como é que ele está? O que mudou na vida dele? Como é que está o humor dele? Se ele está apreensivo? Se ele está nervoso ou não? Ontem eu fui lá na ordenação dele em Viçosa, e nunca vi um formando tão tranquilo no dia da sua formatura como ele estava ontem. Na hora que ele foi dar a palavra para o povo, com muita serenidade, com muita tranquilidade, ele fez um louvor, ele convidou as pessoas a louvar a Deus com ele. Então ele está muito tranquilo. E o que mudou na vida dele? Ele falou que está radiante. Ele sente isso como uma grande obra mesmo de Deus na vida dele, que permitiu que ele prestasse um serviço maior à igreja como bispo. Um engenheiro agrônomo, quase doutor no assunto, faltava pouco para isso. De repente, padre e bispo de Ocesano. Ele agora vai ajudar a cuidar do terreno da igreja, vai usar os conhecimentos da engenharia agrônoma para cuidar dos terrenos da igreja, das sementes. Tem tudo a ver, né? Deixa eu aproveitar aqui, Felipe, saber do padre Silas. A igreja, a paróquia do Divino Espírito Santo, passa por uma reforma, padre Silas? Isso, nós então fizemos um projeto de reforma, mas nós nos encontramos aqui numa área, chama a área de preservação permanente, né? Então a gente esbarra em algumas documentações que são necessárias, algumas liberações de órgãos competentes aí mesmo na área florestal. E nós estamos fazendo toda a papelada para que em breve a gente possa iniciar uma reforma de aumento da nossa igreja, que graças a Deus é sempre muito bem participada, muito concorrida as participações na celebração e nas missas. Bom, antes do padre Silas, passou por aqui o nosso querido padre Antônio Firmino, que gostava também de obras. Eu até brinquei com ele outro dia, disse que o senhor chegou e viscou no Rio Branco quebrando tudo, ele riu, mas é sempre bom construir novamente, botar uma cara nova, mais conforto para as ovelhas. Com certeza. Inclusive o padre Antônio Firmino estará aqui, ele será o pregador da missa, né? Ele foi o responsável por ter enviado o Dom Walter para o seminário. Então o Dom Walter quis prestar hoje essa homenagem a ele, convocando ele para fazer a pregação na missa. Muito obrigado por essa entrevista. Que Deus abençoe o padre Silas e também o Dom Walter, que ele possa ser mais um semeador nesta missão tão importante para a humanidade. Deus abençoe também vocês com o trabalho que realiza e todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora. A comunidade católica aí da cidade de Uba está em festa, está transbordando de alegria, porque tem pela primeira vez um Ubaense nomeado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, em janeiro de 2019, como Bispo da Diocese de União da Vitória no Paraná. Estou aqui com o senhor Walter Jorge Pinto. Como é que foi a emoção do senhor no momento que oficialmente o senhor recebeu essa notícia? Como uma vez já disse aqui numa entrevista, eu estava vindo aqui para Uba, olha que bonito isso. Estando ali perto da entrada de Uba, vindo de Barbacena, o telefone toca e era da anunciatura apostólica, espécie assim de embaixada do Brasil, do Vaticano aqui no Brasil. Então foi ali que eu recebi o comunicado que o Santo Padre tinha me nomeado Bispo para União da Vitória. Já é uma nomeação, para dizer um não, a gente tem que fazer uma carta de renúncia. E então me deram um tempo para rezar, para pensar, mas eu senti no coração que dizer não a um chamado como esse era uma coisa muito grave, deveria haver um motivo muito sério. Eu senti que não havia e que se Deus me chamava, apesar de não ser eu a pessoa mais competente, mais ilustrada, mas Deus escolhe a quem Ele quer, do modo como Ele quer. Então foi uma emoção muito grande, eu disse o meu sim e confiante, que é Deus quem faz a obra, que é Ele quem leva a gente pelos caminhos que Ele mesmo quer nos conduzir. O senhor almejava essa posição dentro da Igreja Católica? De forma nenhuma. Essa posição ela é uma honra muito grande, porque trata-se da sucessão dos apóstolos e é o grau da ordem, que começa com o diaconato, o presbiterato e aí vem agora o episcopado. Então ser um bispo na Igreja é uma honra muito grande, mas é também uma responsabilidade imensa, porque a gente sabe que tem muito trabalho, tem muitas decisões, por vezes, muito difíceis e custosas. Trata-se de administração também ampliada, o padre já o faz, mas de forma mais circunscrita. O bispo agora é muito mais ampliado, ele vai ter que incentivar as pessoas, os padres, cuidar da pastoral presbiteral, do seminário. Então almejar isso, eu acho que uma pessoa em sã consciência não almeja. A gente sabe que pode acontecer com qualquer pessoa, que se tornou padre, mas eu acho que ninguém espera de fato. Para mim foi uma surpresa. Tem entre tantas manifestações de carinho, entre os familiares, amigos, ubaenses, conterrâneos, teve uma muito especial que o senhor recebeu, uma carta do Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília. Foi emocionante para o senhor receber essa carta? Olha, na verdade eu recebi tantas correspondências, inclusive de fora do Brasil, sem dúvida nenhuma que foi. Dom Leonardo, ele representa a conferência aqui no Brasil, então é de forma especial a representatividade dos bispos, falando conosco, os bispos todos, e a acolhida entre os bispos tem sido muito fraterna, muito amiga. Então na hora que a CNBB me acolhe, de fato, é uma emoção muito grande, ser tratado agora como irmão, agora eu sou o Dom Walter, eles já vão me chamando assim, e a gente, assim que for ordenado e tomar posse em União da Vitória, eu já terei a alegria e o privilégio de três dias depois participar da Conferência Nacional dos Bispos, que acontecerá em Aparecida. Então sem dúvida, representa a conferência, a CNBB, e é um organismo, assim, muito respeitável no Brasil, é uma honra. Os desígnios de Deus realmente são surpreendentes. Como é que um engenheiro agrônomo, quase doutor no assunto, vira padre e depois bispo? Surpresas de Deus. Aliás, quem está no caminho de Deus, seja padre, consagrado na vida religiosa, casado e que de verdade se entregue a Deus e se coloque nas mãos dele, vai ver que assim, Deus tem para nós surpresas muito bonitas. Deus vai chamando e quanto mais a gente responde sim, mais ele vai confiando, como a palavra dele disse, aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o pouco que tem ele perderá, ou seja, aquele que responde o sim, cada vez Deus vai confiando mais, mas aquele que vai se afastando, dizendo não, recusando tudo, essas propostas de viver o reinado de Deus, a proposta de Jesus Cristo, o estilo dele, então vai ter surpresas, e muitas surpresas bonitas, eu posso garantir, porque Deus é alegria, Deus é amor. Então, Walter, qual que é a importância, qual que é a participação do Padre Antônio Firmino de Lana, qual a importância do Padre Antônio Firmino de Lana, na vida sacerdotal do senhor? Padre Firmino é um grande amigo, porque ele era o meu pároco, aqui eu estava em Viçosa, mas pároco do lugar onde morava a minha família, essa paróquia tão querida do Divino Espírito Santo, e quando ele soube que o processo da dúvida vocacional ia crescendo, ele foi uma pessoa segura nesse momento, uma orientação que me ajudou muito no discernimento, e feito o discernimento para deixar o doutorado que eu estava fazendo e ir para o seminário, assim que aconteceu, o Padre Firmino me acolheu de forma muito bonita aqui, o Padre Silas estava aqui nessa época também, nós éramos seminaristas, está aqui perto de nós o Padre Silas, e foi assim, é um dom do Padre Firmino, essa acolhida dos seminaristas, então ele tem uma importância muito bonita, a nossa relação aqui foi muito fraterna, ele sempre, apesar de sermos ainda seminaristas, sempre nos respeitou muito. Padre Silas Geraldo, além de tudo, é um grande anfitrião, muito obrigado por tudo, uma última colocação para o senhor, devido ao tempo, todos estão na expectativa dessa grande celebração, o senhor vai comandar uma diocese de 37 padres, que eu li, 9 diáconos, 30 religiosas, 25 parópias, e 400 comunidades, 350 mil pessoas, é um desafio muito especial. Sem dúvida nenhuma, é uma obra muito grande, que se a gente olhar só no âmbito humano, nos assusta, porque nos ultrapassa muito, como fazer, diante de uma coisa que parece se agigantar aos nossos olhos. Me ocorre muito aquela figura, de Davi, que era desprezível aos olhos de Golias, e Golias o desprezou, ele era franzino, diante de um guerreiro valente, e tão temido por todos, mas a graça de Deus estava com Davi, e ele se despojou, inclusive das armaduras, que foram lhe dadas as armas, para se apoiar unicamente na graça, para vencer aquele gigante. É assim que a gente vai, para um desafio assim tão grande, o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que dá a graça, que capacita, eu vou muito confiante, sabendo que eu não sei todas as coisas, que terei muitas dúvidas, perguntas, mas eu sei que tem o Deus, e eu tenho certeza, que me espera em União da Vitória, não só um povo, mas sobretudo a figura, de Jesus Cristo. Quando o senhor viaja, e quando o senhor toma posse, quando o senhor realmente pega a chave? Então, no dia 25, saio daqui, com alguns representantes da minha família, e a gente vai, no dia 27, a gente assume a diocese, o pastoreio, o termo tomada de posse, é um termo jurídico, que fica mais bonito assim dizer, que a gente assume o pastoreio, daquela porção do povo de Deus. Dia 27, a gente começa lá então, na diocese de União, da Vitória no Paraná. A data é especial para o senhor, a data é especial para todos nós, a data é especial para a Igreja Católica, e para todos os católicos, da cidade de Ubar. Eu peço que o senhor deixe agora, uma bênção para todos nós. Então, a todos vocês que participam conosco, dessa entrevista, tenham confiança em Deus, Deus é amor, hoje o Evangelho vai falar disso, Deus nunca se deixa superar, em misericórdia, Ele acolhe a gente, apesar das nossas fraquezas, Ele tem um caminho de perdão, de amor, que conduz, que você, que agora nos acompanha, acredite sempre mais, nesse Deus que ama você, que ama a sua família, e que agora te abençoa, abençoa aqueles que você ama. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, o padre Antônio Firmino de Lana, foi usado por Deus, para colocar o Dom Walter Jorge Pinto, como sacerdote, e agora como bispo. O que significa para o senhor, ter sido um dos responsáveis? Para mim, a alegria, de ver um filho, dessa paróquia, chegaram ao Episcopado, não é? O Dom Walter, que cresceu aqui, e quando eu vim para cá, era jovem, e estava sempre aqui, e depois, ele foi para o seminário, se tornou padre, eu acompanhei, de próximo dele, como amigo, como companheiro, companheiro, e nós fizemos, preparamos a ordenação dele, aqui, não é? Foi uma alegria, naquele tempo, há 20 anos atrás, e agora, ele chegou ao Episcopado, então, é um motivo de muita alegria. Que tipo de conselho, que o padre Firmino, deu para o Dom Walter? Não, não dei nenhum conselho, não, 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 eu posso ter incentivado a ele, a ser padre, não é? É o que eu fiz, ser seminarista, ser padre, incentivei, né? Mas conselho, não. Muito bem, e o que significa, então, para a comunidade católica, para a cidade de Ubar, que o senhor trabalhou, tanto tempo aqui, na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, ter um filho da terra, representando a Igreja Católica, como bispo em União da Vitória, no Paraná. É uma alegria, você fala, eu trabalhei aqui, mas eu sou baense também, eu recebi o título de cidadão, na Rádio do Paraná. de fato, de direito. De direito, então, mas para nós, o baense, é uma graça, não é? Um filho da nossa cidade, chegar ao Episcopado, que é a plenitude do sacerdócio, que vai estar à frente de uma importante diocese do Brasil, lá no sul do Paraná. Então, é sempre, é emocionante, e a gente só agradece a Deus. Pedi o padre Feminino, então, para deixar também, uma bênção para todos os católicos, e ele tem, ele não vai gostar muito que eu fale dessa forma, mas ele tem muitos, além de amigos, ele tem fãs, aqui na cidade de Ubar. Tá bom, é com muita alegria, que eu abraço a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, e em nome do Senhor, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Arme, em nome do Pai, Obrigado.